A brincadeira agora é o seguinte, eu ou ela, vou fazer perguntas e vocês vão assumir se é você que é a responsável da pergunta ou se é ela. Tipo assim, ó, quem come mais? Porra, se for pela proporção, que é mulher grande pra caramba, a mulher é alta. Não, meu amor, nem que eu fosse um metro e vinte, eu ia comer o mesmo tomado. Mentira, você come muito mesmo? Como? Tá bom, então... Agora não, que eu tô indo essas dietas pra carnaval e... Sim, mas é regrado ou tipo, é... Não, é tudo regradinho, esses meses de verão, mas durante o ano eu bato... Eu como lá em casa, sabe como? Eu boto arroz, feijão, farinha, banana cortada... Eu também. E a carne de chá que eu jogo esfiapada, faço uma tapatea e como de bolinho, que minha mãe faz de capitão. Quando a Regina libera, bota uma pimentinha ainda, não bota? Uma pimentinha não dá porque... Por onde entra também... Por onde entra tá até podendo, mas... Minha vó fazia isso... Oi, tempo e dinheiro, tudo bem? Olha só. Minha vó fazia isso, ela mexeu com o meu emocional agora. Ah, com a mãozinha assim. Capitão, você lembra de capitão? Minha vó. Minha mãe fazia comida pros cachorros tão gostosa que a gente queria. Ela fazia ser capitão, um cachorro, um pra gente. Vamos lá. Não, era eu mesma. Tem que levantar ao mesmo tempo, tá? Quando eu falar, já. Quem é mais bagunceira? Um, dois, três e já. Aê, acertou! Punto para ela. Agora essa vai ser babado. Vai. Quem gosta mais de carnaval? Já. Pau, pau, pau. E agora vai ser... Divertem a plaquinha nós, né? O Jedi, o Jedi. Essa é maravilhosa. Quem tem mais ciúme do marido? Já! Eu assumo, velho. Na moral... É. É. Não tem ciúme, não. Eu tenho, mas eu acho que Claudia é mais. Eu sou mais. Mas assim, eu não preciso nem me manifestar, entendeu? Só não. Eu faço só isso. Sente o gosto, fica assim, ó. Faça um close aqui em mim, Vlad. Faça um close aqui, câmera 27 aqui. São várias câmeras no meu show. Olha, eu só faço isso, ó. É esse negócio assim, ó. É, já coisa de novela mexicana. É Daniela, a Daniela faz. Daniela faz assim, Malu já pá! Mas Malu tem mais ciúme dela. Quem é mais chorona? Já. Mais chorona? Ah, não, a gente empatou, né? É só chorona, eu só choro com qualquer coisa. Vamos chorar junto, amigues. Quem acorda mais tarde, já. Mas eu amo o dia, entendeu? E eu me obrigo a... Eu acho que a gente é assim, ó. É, vamos ficar rodando o oixo. Ela depende da agenda, gente. Porque às vezes a gente chega de show. A gente é mãe cantora, sacou? Eu acho que a única razão que faz com que a gente tenha que acordar cedo são os filhos. Um dia a gente foi fazer o show de Xande, Claudia tinha acordado cinco e meia pra assessorar os meninos lá dela, que ela não tinha com quem ficasse. E de noite ela tava lá cantando. Às vezes eu chego de micareta, de carnaval, hora de tru. Eu chego. Mas as pessoas sempre falam assim... A gente fica sem dormir pra levar na escola. Mas assim, todo filho tem mãe e pai, né, gente? A grande maioria. Não, porque assim, sempre dão essa pergunta pras mães. Mas sempre em casa tem o pai, que tem o mesmo amor, o mesmo carinho, a responsabilidade. Tem avô, tem vó, tem tio, tem padrinho. As pessoas que amam a criança. Mas jogam sempre a mulher, porque a gente é muito forte. Então acaba jogando pra gente. Porque fica parecendo que a gente, só a gente que sabe fazer tudo. Não, os meninos fazem tudo. Ó, Márcio, eu dava peito a Davi e a gente fica acabada na amamentação. Vamos combinar. Porque é massa amamentar, mas a gente se passa no negócio ali. Ó, senhora que eu tô descontraída. Menina, brincadeira nova. Que tu já brincou, inclusive, né? Várias vezes. Tanta vez que eu vim aqui, eles fazem isso comigo. Pois é, e hoje vamos repetir. A brincadeira consiste no seguinte. Vou falar aqui. Apertar o pescoço até desmaiar. Você vai sugar o gás em o hélio, Rã. Como é que faz aqui? Tem que dar... Não, a gente faz um furinho. A gente faz um furinho. É um furinho bem minuto. E aí você vai sugar o gás, eu vou falar... Posso fazer? Eu quero uma... Vai, vamos lá. Começar com o Claudio, já que a Claudio já montou. Espera aí. Que susto! Oi, de novo, foi de propósito! Que susto! E eu tô de batão vermelho. Obrigada, senhor. Muito bem. Você bezerra. Vai. Eu achava que eu tinha experiência, mas ela tava muito cheia. Eu achei que foi proposital. E aí ela vai sugar e eu vou falar... Claudio, eu quero uma música pra... Foi, 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 foi. Vai. Suga. Uma música pra namorar. Uma música pra namorar, assim. Deixa eu dizer que te amo. Agora, Ivete, suga. E vai ficar assim comigo também? Não vai ficar pra sempre, não. Se passar um vento, eu lascou. Pequenininho, Ivete. Pequenininho. Pequenininho. Suga, minha irmã, suga. Chupa, chupa. Eu quero uma música pra viajar. Tampa ele. Mergulhar no azul piscina. Tá diferente? Tá, tá bom. Mas tem que comer mais. Tem que tomar mais? Tem que tomar mais. Espera aí. Agora é, Claudio. Eu quero uma música pra você conquistar o crush. Vem cá, não tira o doce na boca dessa criança. Suga, amiga, suga, que agora é a sua vez. Isso, amiga. Agora eu quero uma música... Chupa, chupa, chupa. Música de carnaval, miguxa. Vá. We are carnaval. We are, we are folia. We are, we are the world of the world. Tenta a importação, vai. We are car... Espera aí. Agarei, agarei. Enquanto isso, Claudio, agora a gente quer uma música pra relaxar. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Gente, que loucura é essa. Papai foi pra roda, mamãe foi pra... Vai, amiga, dá sua sugadinha com vontade. Música de verão. Verão. Gente, não tá funcionando. A minha voz é tão grossa que não tá funcionando, gente. É verão, sei lá. Gente. Vai, amiga, é verão. Já pintou verão, calor. Não, 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 não. Peraí, onda. Deu onda, vem. Vá. Peraí, vem. Ai, meu amor. Já pintou verão, calor no coração. Agora foi. A festa... Agora foi. A festa vai. Gente. Eu vou levar um negócio desse pra pedir comida no Rousseff. Se eu digo alô, boa noite, mas não, senhor. Uma Música Para. Número 1. O diretor quer saber uma música pra ouvir no churrasco. Churrasco com chimarrão, fandango, cravo e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Próxima pergunta. Música para beber todas. Eu não bebo. Mas... Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça Pensando nela Qual a próxima, diretor? Tirei o casaco minha, gente, que eu tava pegando fogo pra treinar. This is the reader, 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 modern. Na, 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 na. Tem que ser aquele remix daquela mulher. This is the reader, reader, reader. Dependendo da disposição, né? Vai espantar o baixo astral? É. Vou pintar um marco-íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Isso é do Zil Crush. Ah, meu amor, naquela parte que eu faço. Vem dançar Vem dançar Au! Se apaixonar O diretor tá mandando eu te seguir, mas eu quero ficar nessa Vem dançar Gente, eu queria fazer isso no áudio